Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Caleb e hoje iniciamos os casos clínicos e atividades, que é parte integrante do nosso projeto, o qual nós já falamos os objetivos e hoje quero que conheça nossa visão e nossa missão. O caso clínico de hoje está no capítulo 41, Fármacos Antidiabéticos Não Insulínicos, do livro Texto de Farmacologia. Agradeço de antemão a elaboração dos endocrinologistas doutores Sara Santos, João Roberto Sá, Regina Moisés e Sérgio Dib. Os principais pontos e objetivos de aprendizagem foram dois, interpretar os valores de hemoglobina glicada e da secreção de insulina ao longo do tempo e fazer um paralelo com as escolhas dos fármacos. O segundo ponto, relembrar os mecanismos de ação e os efeitos farmacológicos dos fármacos utilizados pelo paciente no caso clínico. Farei uma leitura do caso clínico, vocês podem ir marcando os pontos mais relevantes e responderemos logo em breve. Paciente do sexo masculino, 58 anos, com antecedente familiar de diabetes méritos do tipo 2 e diagnóstico de DMT2 há 15 anos por emagrecimento de 3 kg em 3 meses, associado à glicemia em jejum de 233 mg por decilitro, insulina 57 miliunidades por litro, hemoglobina glicada 8,2%, IMC 32 kg por metro quadrado, circunferência abdominal 113 cm e normotenso. Iniciou-se tratamento com dieta 1.200 calorias por dia, atividade física 150 minutos por semana e metformina 500 mg por dia, com boa resposta. Redução de 9% do peso, glicemia em jejum 106 mg por decilitro, 2 horas pós-prandial 150, hemoglobina glicada 5,4%. Após 10 anos de evolução, o paciente retornou com queixas de emagrecimento de 1 kg por ano, nictúria, mal-estar geral e glicemia ao acaso de 350 mg por decilitro, em uso de 1 grama de metformina por dia. Ao exame físico, apresentava IMC de 27,4, CA 94 cm, PA deitado e PA em pé 120 por 80, exames laboratoriais, glicemia em jejum 213 mg por decilitro, peptídeo C de jejum 2,7 ng por ml, hemoglobina glicada 9,5%, perfil lipídico, creatinina, microalbumina, ácido úrico, podem ser observados, fundo de olho normal, ultrassonografia de abdômen indicando esteatose hepática moderada, e agora, nesta consulta, foram reorientadas a dieta e a atividade física e modificada a medicação para linaglipitina 2,5 mg, metformina 850 mg de manhã e no jantar, mais empagliflosina 25 mg no almoço. O paciente retornou 3 meses após, relatando melhoras dos sinais e sintomas com automonitoração da glicemia domiciliar, mostrando os resultados seguintes, dentro de certa normalidade e podem ser observados, o IMC 27,4, CA 94, exames laboratoriais, glicemia em jejum 137 mg por decilitro, hemoglobina glicada atual 6,3%, glicose urinária positivo, corpos cetônicos urinários negativo. Então vamos à primeira questão, interpretar os valores de hemoglobina glicada e da secreção de insulina ao longo do tempo. Vocês podem observar nesta figura, pontuei as setas vermelhas que o paciente tinha hemoglobina glicada ao diagnóstico 8,2%, sendo valor de referência para normalidade menor que 5,7%, como descrito no caso. Ainda normalidade não diabetes, ou seja, risco aumentado para diabetes, melhor dizendo, 5,7% a 6,5%, acima de 6,5%, critério diagnóstico para o diabetes, o paciente tem esse critério, além de uma glicemia de jejum de 233 mg por decilitro, que também é critério diagnóstico do diabetes, então tendo esses dois parâmetros aumentados para a glicemia em jejum acima de 126 mg, ou igual a 126 mg por decilitro, ele apresenta esses critérios. Outro ponto é que a hemoglobina glicada, após esse tratamento apenas com metformina e estilo de vida, ele teve uma hemoglobina glicada de 5,4%, o que está muito bom, visto que para a maior parte dos diabéticos, uma meta para essa qualidade ao tratamento do diabetes, abaixo de 7%, está bem adequado para este paciente. Um segundo ponto, é aqui chamada atenção em azul, houve a indicação e pelo percebido, este paciente absorveu a orientação de dieta e atividade física, o que é muito importante fazer a orientação, assim como o paciente também ter esta adesão. Então, vimos que ele passou de um MC de obesidade, 32, acima de 30 a obesidade, 25 a 30 é o valor de referência para sobrepeso, então ele caiu para 28,2 kg por metro quadrado, o que é muito importante para este tipo de paciente DMT2. O terceiro ponto aqui, é a dosagem de insulina ao diagnóstico, 57 miliunidades por litro, valor de referência de 2 a 19 para esse teste, ele tendo um valor superior, ou seja, uma hiperinsulinemia, o que é característica do paciente ao diagnóstico, ou pré ao diagnóstico, antes do diagnóstico, risco aumentado, falando que ele está tendo uma resistência à insulina, o que caracteriza o DMT2 neste momento. Num segundo momento, chama atenção para a seta em verde, ele tem uma hemoglobina glicada de 9,5%, ou seja, parou de responder apenas a metformina, e o peptídeo C de jejum, que chama atenção, era 2,7 nanogramas por ml, ou seja, a síntese desse peptídeo C, e se lembrarmos, peptídeo C é um marcador laboratorial que indica, a secreção de peptídeo C significa haver secreção de insulina, pois a secreção de insulina ocorre em pré-pró-insulina, pró-insulina, e quando há a liberação da insulina, juntamente tem este peptídeo C, os dois, então, estão sendo secretados, ou seja, há preservação de secreção de insulina neste paciente, neste ponto. Isto é um ponto muito importante para os clínicos não entrarem com a insulinoterapia, e sim preservarem essa função secretória, e entrar com antidiabéticos, os que foram escolhidos orais. Um ponto importante é que, para a qualidade do tratamento medicamentoso ao diabetes, prefere-se muito mais a hemoglobina glicada, como o exame, do que a glicemia em jejum. Fazendo uma analogia bem simples, glicemia em jejum é aquela que se faz naquele momento em jejum, ou pós-prandial também, é naquele momento, ou seja, é uma fotografia, é uma foto. Enquanto a hemoglobina glicada é uma estimativa de um período mais longo, dois a três meses, o que significaria, analogicamente falando, analogamente falando, uma filmagem, ou seja, o quanto glica, o quanto entra de glicose dentro das hemácias, por isso o nome é hemoglobina glicada. Quanto glica a hemoglobina? A hemoglobina tem uma meia-vida estimada de 90 a 120 dias, e essa média de dois a três meses, fala-se sobre a qualidade, quanto se enxerga ao longo do tempo, e não apenas uma fotografia. Ok? Então, para essa primeira questão, ainda gostaria de adicionar, podem ver na figura, que o que caracteriza o DMT2 é a resistência insulínica. Pré-diabetes, há uma intolerância à glicose, então, se a intolerância desse receptor de insulina receber a insulina, fazer com que o GLUT4 internalize glicose, nesse paciente pré-diagnóstico diabético, ou seja, intolerância à glicose, podem observar nessa figura, que há uma hiperinsulinemia, é o que aconteceu com o paciente do caso clínico. Então, há o diagnóstico inicial, e podem observar que ao longo do tempo, há diminuição da secreção de insulina, o que é frequente de ocorrer, a falência nas células beta. Uma outra figura, que podem observar aqui, das diretrizes da Sociedade Brasileira do Diabetes, é um algoritmo terapêutico para o tratamento, de acordo com a progressão da doença. Se observarem no eixo Y, é a função da célula. Achurado em cinza, há um declínio da produção de insulina, durante as etapas de 1 a 4. Ou seja, com o passar da progressão dessa doença crônica, há sim a diminuição da secreção de insulina, e importante para manter metas glicêmicas destes pacientes, podem observar na figura do algoritmo, que na etapa 3 e na etapa 4, é indicado insulinoterapia. Isso a fim de preservar a metaterapêutica, e diminuir os riscos deste paciente com diabetes. Podem observar no eixo X, várias medicações, fármacos envolvidos ao longo do processo. Observem bem, que metforminia pioglitazona, os sensibilizadores, o que batem na gênese do DMT2, são as primeiras escolhas, na etapa 1. Na etapa 2, um grupo grande de fármacos, que são utilizados nas comedicações, e a escolha do caso clínico, foi uma triploterapia, que falaremos agora nesse segundo ponto. Vamos então à segunda questão. Relembre os mecanismos de ação e os efeitos farmacológicos dos fármacos utilizados no paciente do caso clínico. Foram três. Metformina no primeiro momento, continuou-se no segundo momento, adicionando a linagliptina, e também a empagliflozina. Esses três fármacos têm mecanismos de ação distintos. Veremos o primeiro dele, representante das biguanidas, a metformina, o fármaco mais utilizado, e primeira escolha em monoterapia para pacientes do DMT2. Mas o mecanismo de ação, pela maior parte dos livros, não se sabe exatamente. No entanto, com uma certeza, age aumentando a atividade da proteína oquinase, dependente de AMP, desencadeando muitas ações farmacológicas. No contexto do diabetes, a principal dela, que se sabe hoje em dia, é, de uma forma muito importante, inibindo a gliconeogênese hepática. Ou seja, a quantidade de glicose, a partir de outros substratos, adivindos de fígado, estão diminuídas. De uma forma também importante, é a quebra de resistência insulínica. Ou seja, aumentar a sensibilidade insulina, nas células que têm receptor insulínico. Podemos observar, nesta figura, uma célula muscular, que, com o aumento da atividade da MPK intracelular, faz com que os IRS, ou substratos de receptores de insulina, fazem com que o receptor de insulina, esteja mais sensível à insulina, desencadeando uma série de reações intracelulares, e, finalmente, GLUT4, indo para a membrana, e internalizando glicose. Este é um efeito sensibilizador. Então, metformina, primeira escolha, geralmente, como efeito farmacológico, em termos de efetividade observada, pela hemoglobina glicada, há uma redução de 1% a 2%, e, como efeito farmacológico, é problemático, adverso, em torno de 10% dos pacientes, há observação de, efeitos gastrointestinais, prejudiciais para estes pacientes, como exemplo, náusea, vômito, diarreia, alguns pacientes sentem, só no início do tratamento, pós uma adesão medicamentosa, essa taxa, geralmente, cai, mas alguns pacientes, passam também, por experiências, que são, não compatíveis, com a adesão medicamentosa, e aí, há uma, outra classe, também, de sensibilizador, a pioglitasona, a, a, a classe das glitasonas, hoje, no Brasil, temos a pioglitasona, que poderia ser usado, também, para esse paciente. O segundo fármaco utilizado, é a linagliptina, que está presente na família, dos inibidores da dipeptidil, peptidase 4, a DPP4, qual é o mecanismo de ação, deste fármaco, e dos representantes, dessa classe? É, inibir esta enzima, que degrada o GLP1, glucagon, like peptidin 1, se nós lembrarmos, este é um hormônio, intestinal, hormônio sintetizado, pós-ingestas, e, essa, esse aumento, de GLP1, ele é um hormônio, que vocês podem observar, na figura, ele age um receptor, na célula beta-pancreática, este receptor, faz com que, intracelular, na beta-pancreática, haja uma interação, com a MP cíclico, advindo também, de metabolismo, de glicose, e, fazendo com que, haja síntese, secreção, de insulina, ou seja, é um secretagogo, o GLP1, e, fármacos também, agonistas, desse receptor, de GLP1, interagindo, com a glicose, então, estes fármacos, são dependentes, de glicose, isso dá um, um, um aspecto, muito mais fisiológico, do que outros fármacos, pois, dependendo de glicose, para secretar insulina, significa, que são observadas, pouquíssimas vezes, pacientes, fazendo hipoglicemia, por conta, destes medicamentos, com efeitos, em cretinomiméticos, então, nessa figura, podemos observar, que a presença de glicose, no meio, para secretar insulina, ela é muito importante, do fármaco em questão, a lina gliptina, podem observar, neste gráfico, no eixo Y, tem a concentração, de GLP1 intacto, no drug, ou seja, sem fármaco, em linhas pontilhadas, há uma concentração, menor, de GLP1, quando se adiciona, a lina gliptina, ou seja, uma gliptina, que é inibidora, da dipeptidilpeptidase 4, a concentração, do GLP1, observem, está maior, GLP1, é aquele que age, no receptor de GLP1, e disponibiliza, maiores, concentrações, de insulina, então, este é o mecanismo, de ação, adicionalmente, esses fármacos, chamados, incretinomiméticos, um ponto clínico, bem importante, é que, eles agem, em nível de sistema nervoso central, fazendo com que o paciente, sinta, saciedade, além, de ter também, um efeito, de diminuir, a velocidade, do trânsito, intestinal, ou seja, essas duas, ações, ou efeitos, farmacológicos, tendem, a levar, aos pacientes, a uma redução, de peso, o que, para o diabético, é muito importante, para diminuir, risco cardiovascular, além disso, o ponto, que já comentamos, de não causar, hipoglicemia, o terceiro, fármaco, utilizado, para este paciente, foi a, empagliflosina, da família, das gliflosinas, melhor, melhores conhecidos, como, inibidores, do SGLT2, com o mecanismo, de ação, exatamente, inibir, o, sódio, glucose, transporter, um transportador, sódio, glicose, que faz, com que, haja, menor, reabsorção, de glicose, menor, reabsorção, no tubo, contornado, proximal, renal, ou seja, excretando, glicose, fazendo, com que, haja, glicose, presente, na urina, glicosúria, então, glicosúria, estava, positiva, naquele paciente, importante, observar, que, corpos, cetônicos, negativo, não apresentou, cetonúria, mostrando, com que, mesmo, liberando, glicose, com a glicosúria, havia, glicose, no organismo, para utilização, de energia, e o metabolismo, lipídico, por exemplo, que gera, os corpos, cetônicos, não estava, acelerado, e, fazendo, com que, houvesse, para aquele paciente, cetonúria, não estava, presente, ou seja, muito bom, sinal, alguns, efeitos, colaterais, possíveis, é um relato, de poliúria, ou seja, como há, uma glicosúria, geralmente, aumenta-se, também, o volume, de urina, isso pode ser, um pouco, desagradável, para alguns pacientes, há, também, efeitos, farmacológicos, observados, e uma diminuição, de pressão, arterial, sistólica, que, pode ser, interessante, para alguns pacientes, e um risco, aumentado, de infecções, no trato, geniturinário, para alguns pacientes, também, alguns comentários, dos autores, não é frequente, paciente, que seja, responsivo, durante 10 anos, com metformina, isso é pouco comum, foi observado, no caso clínico, outra observação, como havia necessidade, de uma redução, importante, de hemoglobina glicada, neste último momento, de mais, de 2,5%, priorizou-se, uma triplo, terapia, e sim, o paciente, foi de 9,5, para 6,3, ou seja, dentro dos alvos, terapêuticos, para a maior parte, dos pacientes, e para pacientes, com essa característica, do caso clínico, foi super, ideal, e, observou-se, uma efetividade, terapêutica, muito obrigado, pela atenção, de todos vocês, até o nosso, próximo caso clínico, fique conosco, abraços.